O que as mães mais perguntam é sobre o cálcio. Mas doutor, eu tô sem leite derivados na minha alimentação. Eu preciso suplementar o cálcio? Será que é necessário suplementar o cálcio? Há controvérsias a esse respeito. Muito provavelmente, você não precisa suplementar o cálcio. E por quê? A gente tem que lembrar que essa dieta materna pra PLV, ela não vai se prolongar por muito tempo. Bem, na maioria dos casos, em até um ano, a mãe já libera alguns produtos com leite derivado. Então, esse é um dos motivos. Você não tá fazendo uma coisa prolongada. Você tá fazendo uma coisa transitória, temporária. Nós temos cálcio em vários outros alimentos. Lembrem que metade da população mundial não toma leite. As mulheres da China, no Japão, não tomam leite, derivados. Então, na maioria das vezes, a gente consegue sim, com uma substituição alimentar correta, pra fazer uma dieta temporária e restritiva de leite vaca e derivados. Mas que, na maioria das vezes, os outros alimentos são possíveis de serem suplementados na alimentação. Então, nós, na maioria das vezes, não precisamos suplementar o cálcio medicamentoso na mãe.